Na verdade, minha vida vai ficar um pouco facilitada, afinal de contas, o doutor Daniel acabou estabelecendo alguns conceitos que vão contribuir aqui naquilo que eu pretendo abordar ao longo da minha disposição, mas o primeiro ponto que eu considero fundamental é estabelecer alguns parâmetros que servirão de premissas para as conclusões. Na verdade, esse é o segundo ponto. Eu não pretendo aqui promover respostas, eu pretendo aqui instigar reflexões, até porque o tempo é escarço, seria impossível com o tema, com tamanhas particularidades, querer promover respostas. Seria uma zoadinha da minha parte. Então, na verdade, eu promovei realmente funções para que vencemos juntos. E, primeiramente, delimitando um conceito de dever instrumental. Afinal, eu inclusive procurei manter aí no título da palestra exatamente, exatamente a forma como me foi oferecido o tema pela organização científica, para esclarecer uma eventual redundância. Porque, quando eu falo em dever instrumental, e na linha do que eu tenho feito o professor Paulo de Barros Carvalho, da PUC de São Paulo, na verdade, como eu estou dizendo, eu estou tratando de uma análise das obrigações acessórias, para diferenciá-las das obrigações principais. As obrigações principais de matéria tributária, aquelas que implicam o pagamento de tributo, e deveres instrumentais, obrigações acessórias do termo do CTM, aqueles deveres impostos por leis, aquelas condutas estabelecidas em lei, que têm por objetivo conformar, contribuir para a operacionalização, para a apuração da obrigação principal, inclusive para a fiscalização. Ou seja, eu falo de conjuntos de deveres estabelecidos em leis, em que, de forma mediata, que de forma reflexa, têm por objetivo, em última análise, perseguir a obrigação tributária principal. O que não significa dizer que eu esteja falando de obrigações sendo dependentes de obrigações principais. Não é isso. Os deveres instrumentais, eles podem muito bem existir de forma autônoma. Eu posso ter, por exemplo, o tema da palestra, sanções por descumprimento de deveres instrumentais, na hipótese de multas isoladas. Ou seja, quando eu não tenho dever de pagar tributo. Porque, de fato, são obrigações distintas. O que não significa dizer que não haja uma correspondência entre elas. Afinal de contas, uma das funções dos deveres instrumentais é exatamente essa. Porque nos remete a uma ideia, primeiro, de igualdade. Porque, por intermédio desse tipo de previsão normativa, de prescrição normativa, eu consigo permitir, atribuir mecanismos para que todos os contribuintes em situações análogas tenham o mesmo tratamento tributário, mas também permitam a ideia, refazer a ideia de praticabilidade tributária e, consequentemente, de forma imediata, alcançar a percepção do crédito tributário. Sendo isso, esse ônus, muitas vezes, é passado para a figura do sujeito passivo da relação principal. Além disso, quando nós falamos aqui em sanções, e, nesse aspecto, o professor Daniel já deixou isso bem destacado, nós falamos aqui, numa perspectiva genérica, numa perspectiva analítica da norma, como consequência. Como é que eu tenho a estrutura lógica da norma? Um antecedente, descrição de um fato, que, uma vez disponível em concreto, implica uma consequência prescrita no seu conce... no consequente dessa norma jurídica. Então, a sanção nada mais do que seria do que esse consequente da norma. E diria Bodo, um dos seus textos da estrutura-função, fazendo diferenciação entre sanção premial e sanção coletiva, que a sanção, embora a gente muito naturalmente costume tratar a sanção como algo negativo, que, em verdade, a sanção também pode ter uma função premial, uma função imediativa. Quando eu tenho um dispositivo legal que diz que se eu pago o tributo na data atrasada, eu tenho um desconto de 10%, eu estou querendo o quê? Induzir, de forma, por intermédio, uma sanção premial, aquela conduta. O que nós estamos mais acostumados a tratar, em especial quando falamos em sanções em razão de descumprimento de deveres do mental puro, são as sanções de caráter punitivo. São aquelas sanções que implicam, portanto, punição. E, normalmente, punição pecuniária. Afinal de contas, essa é uma das formas que faz com que o sujeito sinta mais aquela sanção. Afinal de contas, afeta um dos principais órgãos do ser humano, o bolso. São dois, o ego e o bolso. Afeta boa parte dos principais órgãos do ser humano, que é o bolso. Então, é óbvio que, quando nós falamos de descumprimento de deveres do mental, é muito natural que essas sanções acabem por ter, primordialmente, esse caráter pecuniário. Bom, dito isso, eu queria fazer aqui com vocês, uma vez falando em sanções, e, em especial, tanto em sanções premiais, mas, particularmente, sanções punitivas, que é o que me interessa aqui ter em vista o tema da palestra. Multas isoladas em razão do descumprimento de deveres instrumentais. É precisar com vocês, até para que possamos depois falar de proporcionalidade, de razoabilidade, como já foi dito aqui. Quais são as funções desse tipo de sanção? Me parece que isso é primordial, me parece que é só isso tudo pouco realizado no âmbito tributário. Aqui, como os penalistas fazem, um primor, afinal de contas, a sanção do direito penal, ela tem uma relevância gigantesca para a própria existência e manutenção do direito penal e como tal, ela é pouco explorada. Apesar, na minha opinião, e não estou sozinho nisso, o professor Joelho, por exemplo, defende disso, da aproximação que nós temos entre o direito tributário e o direito penal. Vamos começar pela ideia de legalidade. Está aí, mas não para por aí. A gente poderia ficar aqui só falando dessas relações. Mas, vamos lá, vamos tentar identificar, então, quais serão as finalidades das sanções punitivas no âmbito do direito tributário. Me parece que são três funções primordiais. A primeira delas, e a mais facilmente detectada, por óbvio, é o caráter punitivo. Sanção para o descumprimento de um dever instrumental, sanção punitiva, tem um caráter punitivo. Isso vale, tanto na imposta de cumprimento de um dever instrumental, quanto no descumprimento de uma obrigação principal. E já puniu aquele sujeito que não cumpriu com a obrigação no prazo devidamente determinado, na forma estabelecida em lei, etc. para demonstrar, até para poder manter de pé o sistema jurídico. Por quê? Se eu não estabeleço sanções, muito provavelmente aquelas disposições não vão ser cumpridas. Ninguém aqui paga tributo feliz. Ninguém aqui se submete à loucura, que é as diferentes e múltiplas normas em diferentes níveis de federação, para se manter em dia com obrigações tributárias acessórias, pelo simples fato de fazer isso por cidadania, não somente. Por mais cidadão que o sujeito possa ser. Por mais afeto que ele tenha por esse valor. Então, é óbvio que ele faz isso com medo de ser punido. E a punição, portanto, não tem esse objetivo. Tem de, não só de punir, mas também, nos remetendo a uma segunda função, que é de educar. e, consequentemente, de prevenir. É bem verdade que nós teríamos outros caminhos, talvez antes de vir à sanção, me parece que é um seu ponto fundamental, foi bem levantado aqui pelo presidente da nossa mesa, talvez outras medidas em determinadas situações concretas, primeiramente educativas para impõe-se concretivas. Mas, em todo caso, acaba tendo um caráter pedagógico. A sanção punitiva, ela acaba tendo um caráter pedagógico e, consequentemente, contribui na prevenção de determinadas condutas que o ordenamento jurídico não pretende ver existentes no sistema. E o terceiro ponto, que é o caráter reparatório. Não há dúvida que um dos objetivos de uma sanção desse já esse é reparar os prejuízos causados, no caso, a fiscalização. E, quando eu falo em descumprimento de obrigação principal, reparar, dano ao erário, dano aos cofres públicos. Mas, quando eu falo em descumprimento de deveres instrumentais, me parece que o objetivo aqui é reparar o quê? O dispêndio, o gasto de energia, o custo que a fazenda pública tem para promover a fiscalização por intermédio de outros mecanismos que não aqueles estabelecidos em lei, a título de deveres instrumentais e que não foram devidamente atendidos pelo contribuinte. Pelo sujeito passivo, para ser mais preciso, da obrigação tributária. E aí, começa uma das grandes dificuldades desse tema. Por quê? Porque uma coisa é eu mensurar o descumprimento de uma obrigação principal na medida em que ela tem em caráter econômico o valor da própria obrigação. coisa que muitas vezes eu não tenho quando eu falo no descumprimento de um dever instrumental. Ah, mas eu deixei de registrar uma nota que não implicou na dispensa tributária. Qual é o conteúdo econômico disso? Ah, é o valor da nota, o valor da operação? Será que de fato o valor da operação equivale ao dispêndio tomado pela fazenda pública para apurar aquilo? Aquele descumprimento e para mais concluir que não houve inadimplência tributária e que não houve sonegação naquele fórdice? Será que eu tenho proporcionalidade em relação à sanção imposta em relação à conduta praticada? E mais, levando em consideração uma das funções da norma que é reparar aquele que foi lesado pela conduta ilícita? Então vejam, aí me parece que começou uma das grandes dificuldades desse tema. Porque o natural que nós vemos do que é o caminho mais fácil, inclusive para o legislador, qual é? É normalmente atrelar o descumprimento dessa obrigação com o valor que ganhado. E normalmente qual é o valor? O valor da operação. Imaginem lá, operação de milhões de reais. O quanto isso pode gerar de sanção de multa pelo descumprimento desse dever instrumental que, repito, não implicou qualquer tipo de inadimplência fiscal. Porque essa é a premissa da palestra. Então esse é um problema muito sério. E pergunto, diante disso, será que nós temos que de fato promover essa relação imediata entre o descumprimento de um dever estupental que não implique obrigações tributárias principais com valor pecuniário? Ou nós temos outros mecanismos para eventualmente pensar num modelo mais racional e portanto mais proporcional e mais razoável? E aí me parece que o caminho é buscar um pouquinho o que fazem os penalistas. Olhar lá para o artigo 59, artigo 60 e 65 do quadro penal. E, portanto, promover uma dosimetria na pena. E agora, mais do que eu não sinto muito a vontade de falar disso, eu falo de quantas antes a Júnior esteve aqui e falou que isso não é nem de longe uma proposta eslúxula, ao contrário. Então eu me sinto absolutamente confortável em virar aquele FD, porque eu estou na companhia da Júnior, que além de tudo é mineira, de BH, então além de tudo eu tenho proteção. Aqui, se eu precisar. Então, veja, me parece que um aspecto fundamental para tratamento desse tipo de tema de questão é exatamente começar a promover uma ideia de dosimetria. E quando eu olho para o direito penal, como é que isso é feito na prática? E bem feito pelo legislador. Então, olha lá, artigo 59, é óbvio que a gente tem que fazer as devidas adequações, óbvio, a realidade nossa é do direito do dário, mas falo lá, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, então a gente, veja, eu tenho um enfoque, inclusive, é bom já dizer, muito na pessoa do infrator. Não só do bem jurídico da vida que está sendo tutelado, não só na figura daquele que é lesado, mas também eu levo em consideração a figura do infrator. Esse sujeito não pode ser ignorado. Uma coisa ou apenas uma grande empresa que está promovendo uma desestabilização do mercado, um mercado pequeno, e outra coisa, o apenar um contribuinte do simples, uma pequena empresa. E parece que são realidades completamente distintas, inclusive de conhecimento técnico da norma. Além disso, consequências do crime, no caso, comportamento da vítima, além disso, eu tenho circunstâncias dos agravantes atenuantes, reincidência. Mas, para ir para essa ideia de dosimetria, a gente tem que superar o mito do artigo 136 do CTN. Por que eu digo que a gente tem que superar o mito do artigo 136 do CTN? Porque o 136, ele diz lá, vou pedir venho aqui para ler, salvo disposição de lei contrária, responsabilidade por infrações de legislação tributária, independe da intenção do agente. E aí, o que parte da doutrina afirma? Olha, se independe da intenção do agente, a responsabilidade é objetiva. E vejam, será que de fato é isso que o código diz? Eu tenho, para mim, e acompanhado de doutrina varizada também, como professor Schoeli, novamente, que não, que não. Que quando eu falo em responsabilidade do CTN, 136, perdão, eu estou afastando dolo, eu estou afastando intenção, consciente do infrator. Agora, eu não afasto a figura da culpa. Em matéria tributária, a responsabilidade tributária pressupõe, obrigatoriamente, dolo, ou, no pior dos cenários, culpa. E é isso que me parece o que diz o artigo 136 do CTN. E, ao assim dizer, permite, portanto, que possamos falar em dosimetria de sanções. E, nesse sentido, eu trago o precedente do ACJ, que eu já antecipo, não é o melhor. Não é o melhor. Porque, em certo momento, ele faz uma confusão, relatoria do ministro Fux, hoje muito citado aqui nessa mesa até então, né? Mas ele diz lá, na emenda, a responsabilidade do agente pelo descumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, e de regra, é objetiva. Dá a impressão de que, olha, tem possibilidade de responsabilidade, o 136, independente de aturação de dolo ou culpa. Mas aí, ele vai adiante. E veja, reproduzir emenda, mais o voto é isso. Deveras. Até porque as emendas do ministro Fux são praticamente um voto, né? O que faz bem. Faz bem ele. Tá certo. A gente tem que acabar com essa cultura da emenda. Mas isso não é o meu tema, eu não vou aqui, né? Se não me envolver, não paro nunca mais de falar isso, mas eu não sei. Deveras. A constatação objetiva da infração tributária é matéria diversa da dosimetria. O que ele está dizendo? Que quando o CTN-136 fala em responsabilidade objetiva, ele fala, olha, você tem que procurar objetivamente o fato tributário. E essa subsunção do fato à norma. O que é próprio de uma racionalidade normativo legalista. Essa racionalidade tautológica, premissa menor, o fato, premissa maior, a norma e o encaixe automático. Mas, quando eu falo em responsabilidade do agente, diz lá, o STJ, eu tenho que levar em consideração a dosimetria da sanção. Eu tenho que levar em consideração as ideias de proporcionalidade, de razoabilidade. que perpassam obrigatoriamente por o quê? Por olhar o agente, por olhar a infração, por olhar o bem jurídico da vida que está sendo tutelado. Eu não posso ignorar as circunstâncias fáceis. Sob pena, sob pena de nós acharmos que o direito, ele se basta no plano legislativo e normativo, ignorando a realidade fáctica, que é onde, no final das contas, o direito se perfaz. No mundo prático, no dia a dia. Então, diante dessas considerações, qual seria a proposta? Me parece que, primeiramente, e é óbvio, eu não pretendo aqui, embora seja defensor de modelo judicativo de direito, na linha do que defende o professor Castanheira Neves, proponho, vou acabar, o jurisprudencialismo, professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, eu não pretendo aqui dizer que isso tem que ficar exclusivamente a ver ser os julgadores, até porque nós não confiamos, infelizmente, na prudência dos nossos julgadores. Mas vamos lá, das nossas coisas, infelizmente, e hoje falo isso com absoluta tranquilidade, porque, ainda que, episodicamente, estou exercendo função judicativa, a nome do contrário. E faço isso porque defendo o modelo judicativo do direito, todo o sinto do direito de fazer essas críticas. Mas vamos lá. Primeiro, me parece que ficçamos com arâmetros mínimos e máximos na lei, para fins de estabelecimento de sanções, não necessariamente atrelados a valores pecuniários, até poderíamos ter esses limites máximos e mínimos atrelados a um valor pecuniário, mas não só, me parece que nós teríamos outros modelos, por exemplo, uma sanção leve no âmbito de uma exclusão de um simples logo do gênero, talvez uma advertência, num primeiro momento, por que não? Com caráter propedeutico, por que não? Será que não é como se entende? Até para os objetivos, da própria interesse fiscal, de manter a empresa viva, de manter a empresa, gerando riqueza, gerando tributo, gerando diviso para o Estado. A gente precisa também acabar essa outra ideia de uma postura pericosa entre contribuintes físicos. hoje, pode passar a seguir nesse aspecto, me parece que tem uma primor, a ideia de cooperação, artigo 6º, e me parece que esse modelo cooperativo não se presta só lá. Ele tem que se estender para outras áreas do direito. Além disso, acabar com essa ideia de que necessariamente esse tipo de sanção para o descumprimento do dever instrumental muito isolada, está atrelado ao valor da operação. Isso muitas vezes gera uma desproporcionalidade, uma desabilidade absurda. E aí, como é que eu poderia graduar isso? E aí, dependendo do julgador, cabendo ao julgador, ao realizador, ao intérprete da norma, que eu prefiro chamar aqui de realizador do direito, cabendo a ele, diante das circunstâncias do caso concreto, e não de forma prévia e abstrata, mas diante das circunstâncias do caso concreto, adequando as particularidades do caso. Com base, por exemplo, no tamanho da dificuldade imposta na fiscalização. Se a fiscalização, ela tinha outros meios ou não para apurar, e qual a dificuldade desses outros meios de apuração para se observar aquele descumprimento daquela obrigação? Os antecedentes fiscais do contribuinte. Isso é um contribuinte que é um inadimplente contumado ou não. Reincidência. Olha, ele está, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, descumprindo o mesmo dever instrumental. Isso tudo me parece que são considerações importantes na hora de promover essa dosimetria. Existência de interpretações divergentes a respeito do cumprimento de dever instrumental. Veja, eu tenho posições divergentes no plano judicativo, seja no plano administrativo, tribunal administrativo, seja no plano judicial. Isso não pode atenuar a conduta do sujeito? Se ele seguir uma orientação judicativa, aliás, da lei de introdução, ela vem nesse sentido. E já fazendo aqui um parênteses, eu não consigo ficar silêncio diante do painel passado. Não é o artigo 24, gente, pelo amor de Deus. É o artigo 23 da lei de introdução. Leia o artigo 23. O artigo 24 vai ter um voto, subscrever integralmente o voto de Carlos Daniel, meu colega de muito tempo de turma e que proferiu um voto a respeito. Revisão de ato administrativo, lançamento de promulgação no ato administrativo, pelo amor de Deus. Porto econômico do contribuinte me parece com outro ponto fundamental para ser levado em consideração para essa dosimetria. E nesse sentido, eu trago o exemplo do regulamento São Paulo, o CMS de São Paulo, artigo 527A, parágrafo 6. Olha o que diz o Carlos. A multa aplicada nos termos do artigo 527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgadora administrativa desde que a infração tenha sido praticada sem dó, fraude ou simulação não implique falta de pagamento do imposto. E o parágrafo 3º. Para a aplicação deste artigo serão levados em consideração também o corte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Eu olho para quê? Para a pessoa do infrator e não só para o bem jurídico da vida e não só para a pessoa do lesado. Eu olho para a pessoa do infrator e me parece isso ser extremamente salutar adequado. Bom, já encaminhando para o final antes que eu recebo o cartão vermelho ela já está me olhando aqui meio torto. A gente tem que ler um clima agradável para ela me dar uns minutos a mais para a gente fazer uma brincadeira tática isso. Todo mundo vai fazer isso. Fique atento. mas veja a ideia aqui muito quando se fala nesse tema se fala muito em razoabilidade e proporcionalidade e não confisco. Muitas vezes se confunde confunde conceitos. E esse me parece que é um outro ponto importantíssimo da gente aqui colocar os pinhos dos dizes. Uma coisa é falar em razoabilidade e proporcionalidade e outra coisa é falar em não confisco. São coisas distintas. Nós não podemos fazer essa confusão. Quando eu falo em razoabilidade e proporcionalidade eu estou atrelando a ideia de prudência. É a fronésis aristotélica lá do livro sexto do Ética de Pôr. A arte de bem julgar em concreto. Eu faço ponderações em razão de circunstâncias fáticas concretas. Eu não faço num plano ideal num plano normativo. Eu estabeleço quando muito baliza no plano normativo critérios. Mas isso vai ser desenvolvido no momento da realização do direito. Já quando eu falo com o físico me parece que também há uma margem de análise concreta não há dúvida mas há um caráter um pouco mais objetivo. O físico é aquilo que imputa muito com a análise o esvaziamento patrimonial a expropriação do patrimônio no caso do administrado sem a devida seu devido ressarcimento e sem a devida previsão legal constitucional que autoriza isso. Então vejam que são coisas distintas. Uma coisa é uma ação inclusive podendo ter me parece uma sanção desproporcional mas não necessariamente confiscatória. É possível ter sanções desproporcionais em concreto sem que elas sejam confiscatórias sem que elas invasiem o patrimônio do contribuinte. Uma sanção que impute lá o desenquadramento do sujeito dos ciclos com a cobrança dos tributos. Não pensar que tenha sido um período pequeno de um ano e de empresa não tenha causado uma exigência tão grande em que ele se atender. Muitas vezes não vai gerar confisco. Mas será que de fato é uma sanção proporcional? Bom, como é que o STF tem tratado essas questões? O STF já se posicionou em dois pontos em relação à sanção. Primeiro deles, descumprimento de obrigação principal e multa sancionatória. Ou seja, eu quero primordialmente punir aquele sujeito que não pagou o tributo do momento oportuno e normalmente não o fez por sonegação. De forma, às vezes, qualificada ou não, etc. Mas a punição mediante auto-infração, lançamento de ofício, etc. O STF passivo o entendimento de que nessas hipóteses a multa não pode superar o valor do tributo. Ou seja, a multa não pode ser superior a 100%. Pergunto para vocês, multa de 100% de fato é uma multa razoável e proporcional? Sempre? A priori, de partida? Talvez do caso trazido pelo colega. Daniel, na exposição da comunicação deu. Mas será que sempre a priori 100% do valor do tributo? O objetivo da sanção é arrecadatório? Não parece ali não. Nós vimos aqui quais são os objetivos da sanção. Segundo tratamento dado pelo STF, descumprimento da obrigação principal e multa moratória. Mera inadimplência fiscal gerando multa moratória. O STF entendeu, no caso em concreto, reduzir multa de 30% e tanto em uma hipótese como em outra o STF sempre acaba fazendo uma confusão entre confício e proporcionalidade e razoabilidade. Isso me parece não ser bem trabalhado, infelizmente, no arquivo do STF o que nos gera confusão. Nos gera confusões interpretativas. O tema propriamente dito da minha palestra, multa isolada e aí já o último slide caminhando no encerramento, os cumprimentos por dever instrumental, ele está lá objeto, foi objeto de reflexão geral, ainda pendente do julgamento. O caso originalmente de relatoria do ministro Joaquim Largoza, atualmente sob relatoria do ministro Luiz Planoso, que julgou o caso lá da redução da multa na hipótese final de implência. O que que é o caso? E é até interessante porque é um caso patrocinado pelo professor Sacha. Eu fui lá no acordo, trarei um acordo, etc, que afetou a reflexão geral e vi isso lá. O que que é o caso? Uma multa de 40% sobre o valor da operação que implicou uma sanção de, pasmem, cento, veja, sanção isolada, não teve obrigação tributária principal. Multa, só multa, 164 milhões e 822 mil e 352 reais e 36 centavos. 164 milhões de reais de multa. O que que o Tribunal Ocó fez? Reduziu essa multa para 5%. no caso subiu para o SES com o intermédio de recursos primários. Qual a primeira dúvida que eu tenho? Essa redução de 40 para 5, como é que se chegou a essa conclusão? Qual é o soruru? Uma perspectiva analítica, quais os critérios para ferir proporcionalidade e razoabilidade e conflito? Por que 5%? Por que não 1? Por que não 10? E esse é um problema. A ausência de critérios, o que que ela gera? O voluntarismo. Ah, 5% era 164 milhões, vai reduzir para 20 milhões, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom porque não é no seu bolso. Porque no meu 20 milhões eu caio duro, infartado. Então, isso é um problema muito sério que nós temos hoje, esse voluntarismo. que ao invés de gerar um modelo sério de decisões judiciais criando em concreto o direito, gera o quê? A figura do ativismo. Tão criticada e tão justamente criticada. E repetindo, eu que defendo o modelo judicativo de direito. Que me divorcio desse modelo normativo legalista falido do século XIX. Então percebam, então percebam que falta muitas vezes para os nossos tribunais e especialistas tribunais superiores esse tratamento. E talvez muitas vezes falte isso porque eles sempre saem pela tangente de dizer que não julgam fatos. Que apenas requaleciam juridicamente esses fatos. Eles contam essa mentira para a gente há muito tempo, a gente acredita nessa mentira e fica repetindo isso. Eu confesso que eu nunca vi atividade jurisdicional sem análise de fato. Sem fato. Porque afinal de contas atividade jurisdicional é atividade jurisdicional, resolutiva de problemas, não é atividade doutrinal. Eu não estou lá para ter uma resposta a uma consulta. Eu não estou lá para saber qual é a posição doutrinária do ministro A, B, C ou D. Eu quero saber como é que eu vou resolver o meu problema em concreto. Para isso que serve a atividade jurisdicional. E não tem isso sem fato. Desculpa. Não tem. Na verdade, essa desculpa é contada pelos nossos tribunais superiores mas para quê? Porque julgam a STF julgou no passado 100 mil processos 10 ministros porque o presidente não julga, né? 10 ministros 100 mil processos. Isso é enormemente impossível. Aí eles saem por essa tangente a gente acredita que isso é verdade e ponto. A respeito disso cito uma obra monumental questão de fato questão de direito professor Casteira Nellas que fala por si só. O problema desse caso é que talvez nos crie a não ter uma resposta do STF seja lá boa ou ruim. Houve desistência do recurso em razão da adesão do tribunismo ao parcelamento. E aí o que está mais independente depois disso depois dessa desistência ainda se admitiu a inclusão de Amos Curi na Lívia e está lá no andamento vocês se entrarem lá vão ver pendente de análise por parte do ministro relator Barroso análise do 998 parágrafo único do CPC que permite a possibilidade de julgamento de casos afetados por refecção geral e repetitividade independentemente da manutenção do litígio ou não ou seja imposto do contribuinte do desistido recorrente que teve o recurso afetado ou desistido do recurso. Então muito provavelmente apesar da desistência do recurso nós teremos julgamento desse caso. vamos ver como é que o STF vai suportar em relação a isso. Meu palpite vai novamente fazer uma confusão entre profissionalidade e razoabilidade com o físico mas vai em palpite promover uma redução da multa. Acho não para 20 para não ficar igual a multa na hipótese de média de imprensa mas também não vai conter esse patamar de 40 e 20. Acho por achismo. Bom é isso eu agradeço imensamente para mim um prazer muito grande até porque eu esqueci de falar isso no início mas o objetivo desse congresso era muito novo e por duas razões primeiro porque nós estamos homenageando a constituição federal e acho que em tempos tão bicudos tão escuros que nós temos vivido de discursos tão totalitários defender o estandar do estado democrático de direito é fundamental. Então defender a constituição como principal estandar do estado democrático de direito isso é essencial nós temos que fazer isso todos os dias e esse é um primeiro mérito para o ADT e um segundo mérito que ele óbvio em razão do homenageado poder homenagear o professor Sache uma das maiores cabeças do direito tributário da história do direito tributário brasileiro é realmente um prazer inigualável então eu me sinto muito deslongeado muito honrado pelo convite agradeço novamente ao ADT e me coloco à disposição do internet dos contatos para que vocês encaminhem as dúvidas as sugestões as críticas os convites animar a festa de criança o tempo de sogra sem problema não estamos aí sempre com prazer voltar a BH tá bom? obrigado aplausos aplausos tchau 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 tchau